O DENARC fez um baita serviço nas últimas horas na região. Elementos que estavam aprontando na cidade de Tapejara acabaram caindo do cavalo. A polícia prendeu dois elementos e apreendeu um menor que estava com toda esta maconha. Toda esta droga era armazenada em uma residência na área central da cidade de Tapejara. E ontem, a hora que os policiais deram o atraque, acabaram encontrando esse veículo Astra com placas do estado de São Paulo estacionando na referida residência onde estavam 212 quilos de maconha. Na casa tinha outros 79 quilos, somando um total de 291 quilos e eram 294 tabletes da erva maldita. Com certeza, um excelente trabalho, mais um ponto para a polícia civil e prejuízo para os traficantes bandidos que agem na região. Legenda Adriana Zanotto